Você não quer pegar com o saco? É bom, hein? Ô, menino, você é grande, hein? Que nervosa! Opa! Não fechou, não fechou! Ô, menina! Aí! Tomara que ela não passa! Não, a gente vai passar! Olha! Vem cá agora, não vai me morder, né? Não, ô, sub, pega por lá! Pega por lá! Porque, se você ver, ela não tem... Um grande... Eu não consegui filmar quando o senhor filmei com o meu, depois eu repasso pro senhor com o produto. Nervosa, hein? Lindo! É... Nervosas! Estressada! Eu quero ver se eu faço, se eu vou no Butantan pra fazer um curso pra pegar esses bichos aqui, cara. Vem esse estresse, velho! Eu vou te mandar o meu WhatsApp aqui. Não, beleza! Obrigadão! Eu vou te dar pra quem? Um próximo vídeo!